Depois vai fazer errado, aí vai falar que o Titinho não avisou, hein? Beleza, rapaziada? Pra quem não me conhece, sou o Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas, canal que sempre traz dicas de pintura automotiva. Hoje nós vamos fazer esse carrinho aqui, mas eu quero responder aqui um questionamento que é muito comum aí entre a rapaziada, que é Cosme, vai me pintar um carro todo, eu preciso aplicar Prime nele todo? Muita calma nessa hora, rapaziada. Bem, então vamos lá, respondendo essa pergunta. Você só vai aplicar o Prime no carro todo, pessoal? Se o carro tiver com algumas características que eu vou falar aqui, a primeira delas é o verniz totalmente queimado. Quando o verniz está totalmente queimado, você tem que lixar o carro e aplicar Prime nele todo. Por quê? Porque se você aplicar um lixamento no verniz queimado, e logo após você aplicar uma tinta, o que vai acontecer? Você vai aplicar a tinta no carro, vai aplicar o verniz no carro, e depois vai ficar aquela marca do verniz queimado por debaixo da tua pintura. Então, se um carro está com o verniz queimado, é necessário você fazer o lixamento e aplicar 3D-Mond Prime para isolar esse verniz antigo, e você vem trabalhando com o lixamento para uma tinta e um verniz novo. Outra coisa é, se você tem muitas mocinhas no carro, muitas mocinhas, uma perto da outra, não é legal você aplicar um Prime numa moçazinha que está aqui, numa massa que você aplicou aqui, uma massinha aqui, uma massinha aqui. Não. É importante que você aplique na peça inteira. Então, se o carro estiver todo trabalhado com massa, é bom você aplicar um Prime logo nele todo. Outro aspecto é pé de galinha. Pé de galinha, para quem não sabe, é aquelas rachadurazinhas que tem na tinta. Essa rachadura pode ser superficial, como ela pode ser até o fundo. Quando ela é superficial, você pode correr uma lixa até remover essa tinta que está trincada e aplicar um Prime no carro todo, que é o caso desse corzinho aqui. Ele estava com um pé de galinha sobre a superfície dele toda, mas era um pé de galinha superficial, da última camada de tinta. Então, eu fiz um lixamento com 150 bem lixadinho e estou aplicando aqui de 3 a 4D-Mond Prime PU de enchimento. Quando o pé de galinha é profundo, você tem que raspar o carro e voltar com ele na lata. Aí o processo não é mais repintura. É restauração de pintura. Então, não tem que aplicar Prime no carro todo para pintar o carro, não. Se o carro tiver uma mocinha aqui, outra mocinha ali, você deu uma massinha aqui, uma massinha aqui e o restante está bom, por que você vai aplicar o Prime no carro todo? Não. Você aplica o Prime na área em que você fez o lixamento da massa e você lixa o carro todo depois com a lixa 600 para você aplicar a tinta diretamente no verniz, porque o verniz está bom, entendeu? Então, vamos lá. Acompanha aí. Eu já apliquei Prime na metade desse carro, vou aplicar nesse lado de cá e vou mostrar a vocês aí. E na sequência, eu vou mostrando o lixamento até a gente pintar esse carrinho, tá ok? Vamos que vamos. Estamos juntos misturados. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos que são inscritos no canal. Obrigado a todos que compartilham e obrigado a todos que sempre me dão uma força nos comentários aí, valeu? Estamos juntos. Vamos que vamos. Vamos aplicar um Prime aqui nesse carrinho. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Vamos lá. Três de mãozona aqui. Um intervalo de cinco minutinhos é o suficiente, tá ok? E aí Tchau, tchau. Bem, pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês que o lixamento que eu faço é com a lixa 320, 400 e 600. Mas você pode lixar seco também com a lixa 220, depois 320, depois 400, depois 600. Eu não gosto de lixar seco porque faz muita poeira, mas é eficiente também o lixamento com a lixa seco, mas eu prefiro lixar com água, é mais saudável para mim, estou numa idade aí que eu não quero muita poeira não, entendeu? E essa poeira de primer, quando você lixa com a lixa fina, ele faz uma poeira muito fininha, ela é muito mais fina do que a poeira da massa poliética quando você lixa com a lixa 80. Se a lixa 80% é grossa, elas deixam uma poeira mais grossa, mais pesada, mas aqui no primer você usa uma lixa fina, então ela produz um pó mais fino, contamina muito mais, entendeu? Entendeu? Então é por isso que eu prefiro trabalhar com água, mas se quiser trabalhar seco é o seu critério, falou? Vamos lá. Na hora que for lixar com a mão, você não lixa nesse sentido aqui não, olha a marca do meu dedo, ó. Você só vai lixar no lugar aonde vai ficar o seu dedo, então você lixa sempre nessa posição aqui, ó, veja bem como é que ele tirou mais gosma, significa que o contato, a área é maior, então não fica aquelas falhas de lixar dessa maneira, principalmente com o dedo aberto, mesmo fechado ele tem valetas, e aí ele marca, olha lá, tá vendo? Então é isso aí, essa é a super dica. É isso aí pessoal, primer lixado, carro isolado, chegou na do fundo. Eu vou dar uma queimação aqui com uma tinta rosada, uma tinta colete rosada que eu preparei, para poder o vermelho vir em cima dele e cobrir bem. No vermelho você pode dar um fundo branco, pode dar um fundo preto, ou seja, o importante, ou até mesmo o fundo cinza do primer, mas o importante é que esteja com o fundo todo por igual, homogêneo, para na hora que você aplicar a tinta, a cobertura ser facilitada, tá ok? Geralmente tem tinta vermelha que é baixa cobertura, então se o fundo tiver com tons escuros e claros, dificulta na cobertura. Então quando você deixa todo por igual, você vem com a tinta, não tem erro, ela dá 4, 5 de mão, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Vamos lá! Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Tinta vermelha que é a tinta, não tem erro, ela vai cobrir perfeitamente, tá ok? Beleza pessoal, chegou a hora de aplicar a tinta Eu já andei aplicando a tinta nas entradas de porta Por debaixo de capu E vi que a cobertura ficou muito boa Esse fundo rosa aqui é um fundo excelente Para você trabalhar com vermelho Fica a dica aí, valeu? Vamos que vamos! Agora pessoal, isso aqui eu faço Quando o carro realmente está todo no Prime, tá? Se o carro tiver uma mocinha aqui ou está ali Tiver um Primezinho aqui ou está ali Eu só queimo em cima do Prime Não queimo o carro todo não O carro todo é quando o carro está todo no Prime, tá bom? Então vamos lá! Depois vai fazer errado Aí vai falar que o Titim não avisou, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tinta aplicada, apliquei três demãozinhas de tinta só, tá? Agora eu vou vir com o vernizão aí Do Edemão de verniz PU Cobriu perfeitamente bem Muito boa essa base Para esse tipo de vermelho aqui Vamos lá! Tinta aplicada, apliquei três demãozinhas de tinta só, tá? Tinta aplicada, apliquei três demãozinhas de tinta só, tá? Tinta aplicada, apliquei três demãozinhas de tinta só, tá? Tinta aplicada, apliquei três demãozinhas de tinta só, tá? Tinta aplicada, apliquei três demãozinhas de tinta só, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês mais de perto Pra vocês verem aí, acompanharem Quem estiver gostando aí, se inscreva no canal se não for inscrito E dá o seu like aí se você é inscrito E se você tá aí com o sininho aí, pessoal Recebendo a notificação dos vídeos E não está assistindo Tá perdendo, hein? Tá rolando coisas maneiras aí no canal aí, valeu? Vamos lá! Vou mostrar pra vocês mais de perto aí Pra que vocês possam aí tirar análise de vocês E absorver o que vocês desejarem, tá ok? Vamos lá! Aí, rapaziada Esse é o resultado aí, ó Do trabalho Aquele rosa de fundo Foi maravilhoso, pessoal Pra cobertura desse vermelho Show de bola! Show de bola a cobertura Três demãozinhas, fechou tudo Sem manchas Sem manchas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho